Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games, falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de guest impact, os melhores espadachins. Eu acho que aqui vai ser a lista dos mais difíceis que eu já fiz dos arqueiros, lanceiros, né? E dos espadões, esse aqui eu creio que vai ser mais difícil de fazer. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Lembrando que é a minha opinião, comento se vocês concordam ou não, tá? Então, o melhor espadachim do jogo, na minha opinião, é o Kazurra, tá? O Kazurra top 1, na minha opinião, não tem ninguém que bata de frente com ele, a não ser que tivesse um arconte aqui, né? Mas a gente não tem um arconte de espada, né? Ainda não. Então, na minha opinião, o melhor espadachim do jogo é o Kazurra, tá? Continuando aqui, o segundo melhor, cara, fudeu. Fudeu, a gente tem a Yaka, a gente tem o Bennett e a gente tem o Shikin, né? Na minha opinião, esses são os aqui. Cara, a Yaka só tem a função de ser BPS, então não é versátil em questão de funções, né? Então, o Bennett, na minha opinião, o melhor segundo espadachim, porque é essencial. O Bennett, ele é essencial. A Yaka, nem tanto. Eu não tenho a Yaka e pra mim não faz muita diferença, tá? A Yaka é muito boa, não tô falando que ela é ruim, não. Ela é muito boa. Mas o Bennett é mais essencial que ela, mais importante também. Aí, a gente tem a Yaka e o Shikin, tá? Cara, o Shikin, ele é mais versátil, tá? Ele é mais versátil. Mas, são personagens ali diferentes, né? A Yaka, a Cry, o Shikin ali, sub-DPS e a Hydro. Mas, a função dos dois, assim, a Yaka DPS e o Shikin sub-DPS. O Shikin, ele é mais versátil, ele é mais funcional do que a Yaka. Então, porra, fodeu, mano. Só que a Yaka é uma das melhores DPS do jogo, né, mano? Então, pesa muito. Mas, vamos de a Yaka, vai. A Yaka, depois o Shikin, tá? Aí, depois... Aí, pra mim, é o top 4, né? Agora, fodeu. Cara, eu, sinceramente, vou de Nilou, tá? A Nilou é até... O time da Nilou é até brabo, cara. Poderia botar a Nilou até na frente de alguns aqui. Mas, vou botar a Nilou, porque o time dela é muito quebrado. O time dela, a Blue, é muito quebrado. É muito poderoso. Então, assim, não tem nem como botar a Nilou aqui, né? Então, na minha opinião, ela é a quinta melhor espada Shikin, né? Aí, a gente tem o Obedex, a Ayato, Laila, a Kuki, o Kaya, Kikin, Guadinho, Viajante. Cara, difícil agora, hein? Cara, agora é difícil. Bom, a gente tem a Yaka... A Yaka, não. A gente tem o Ayato e o Albedo, mano, pra botar. Aí, você vai falar... Ah, Kikin, Kikin é legal. Mas, é uma boneca inicial, né, cara? Então, não tem nem como botar ela na frente dos que eu vou botar aqui. Cara, eu prefiro... Eu gosto mais do Albedo do que o Ayato. Porém... O Ayato é um time voltado mais pra gel. O Ayato, não. O Albedo é mais voltado pra gel. Não que ele não funcione com outros times, tá? Funciona. Mas, vamos de Ayatão. Na minha opinião, o Ayato... O Ayato, ele é bem... Ele não é tão versátil... Assim, cara, o Albedo e o Ayato, em questão de ser versátil, são muito parecidos. Mas, o Ayato, ele é muito mais forte que o Albedo, cara. O Albedo é sub-DPS, o Ayato é DPS ou sub-DPS. Mas, o Ayato, na minha opinião, acho que tá na frente do Albedo. Ah, e agora... Atrás do Albedo, o Ayato. Atrás do Ayato, o Albedo. Então, assim... Os dois são bem interessantes, tá? É muito bom ter os dois, tá? Eu só tenho o Albedo, eu queria ter o Ayato. Mas, o Ayato só volta quando vem outros personagens mais ofuscados. Então, acaba que eu não pego ele. Mas, é um personagem que tem gameplay ótimo. Agora, fodeu. Agora, tem a Layla, a Kuki, o Kaya e a Kiking e a Jin. Hum... Hum... Cara, difícil, mano. Difícil. Eu não sei se eu boto a Jin ou o Viajante de Dendro. Cara... Puta, que é foda. A Jin, eu não vejo a Jin como essencial no abismo, né? Claro, o Viajante de Dendro, ele é mais importante. Na minha opinião, o Viajante de Dendro é mais importante que esses personagens aqui. É melhor, no caso. Aí, agora... Agora, a gente tem a Kuki. Tá muito boa. Rila e tal. A Layla tem um escudo muito bom. Mas, não acha a Layla tão brava assim. Então, eu vou botar a Kiking, vai. Na minha opinião, a Kiking é atrás do Viajante de Dendro. Porque, pô, o Viajante de Dendro é mais versátil, mais eficiente que a Kiking. Aí, agora... Agora, fodeu. Agora, eu vou botar a Jin, tá? A Jin... Agora, fodeu, mano. Agora, tem três aqui. Cara, vou botar... Sim, cara. Eu vi pouca gente utilizando a Layla até agora. A Kuki é a mais utilizável, né? Pra mim, ficou assim. Deixa eu ver quantas espadas tem no jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, tá? Então, na minha opinião, primeiro... Kazurra, segundo Bench, terceiro Ayaka, Kiking, quarto, quinto Nilou, Ayato, sexto, Albedo, Viajante de Dendro, Kiking, Jin, Kuki, Layla e o Kaia, na minha opinião. Eu acho que não sobrou nenhum espadachim, cara. Eu sempre, quando eu vejo assim, eu sempre... Eu sempre tento... Ah, tem a Kiki, Kiki última, obviamente, né? Eu já ia deixando a Kiki pra trás. Pô, tem bastante espada no jogo, hein? Já ia deixando a Kiki por último. E a Kiki, de fato, é a última. Só a Rila, coitada. Eu acho que não tem mais nenhum espadachim que ficou de fora, não. Eu acho que não. É, realmente... Não sobrou nenhum espadachim, não. Então, na minha opinião, ficou assim, tá? Os tops espadas do jogo, espadachim, os melhores, no caso. Então, eu vou ficando por aqui. Comento o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!